Tem pessoas que podem dizer assim, é verdade, eu não falava com o meu filho, ou eu não falava com a minha mãe, ou eu e meu esposo, estávamos separados, e nós fizemos essa campanha do coração de pedra, e Deus nos restaurou. Eu estava brigada com a minha mãe, com a minha irmã, a gente não se falava. Eu e a minha nora, levante a mão que eu vou aí até você. Você que tinha essa, e Deus fez uma obra, ou talvez seu filho era um gay, ou a sua filha era uma sapatona, e Deus transformou. Levante a mão que nós vamos aí. Ali ó, corre lá. Fala minha santa, a paz do senhor. A paz apóstolo. Fale um pouquinho alto só. A paz apóstolo. Quando eu falei gay, tem uma ali, corre lá ô peruano. Fale rápido, você fale apóstolo. Eu não falava com o meu pai desde os meus 14 anos. Você tem quantos anos hoje? Trinta e três. Trinta e três. Você não falava com o seu pai. Dezenove anos, sem falar com o pai. Dezenove anos. Por causa de uma gravidez enrejejada na adolescência. E tem mais ou menos um ano, nós voltamos a nos falar. Depois dessa campanha do coração de pedra. Depois do coração de pedra. Levante a mão e dá glória, igreja é viva. Aí, pastor Tales, é o quê? Pode falar. É. Apóstolo, meu filho, ele está preso. E ele, aconteceu um... Não sei o que aconteceu, ele tirou o meu nome. Do hall de visita. E eu coloquei... Meu Deus. Ele tirou o seu nome do hall de visita? Do hall de visita. Você foi lá no presídio visitar ele? E... Disseram assim, ó. Seu filho não quer você aqui não. Cinco vezes eu fui lá. Meu nome estava fora do hall de visita. E aí, eu vinha na igreja. Coloquei o nome dele no... Coração de pedra. Coração de pedra. Ele pegou tuberculose na cadeia. Tom. Não quis... Não queria saber de mim. Tom. O quê que aconteceu? Deus colocou ele no leito. Lectospirose. Tom. Ficou preso. Lectospirose. Foi para o hospital quase morto. Tom. E quando eu consegui a autorização para visitar ele no hospital, eu cheguei lá e ele falou, Mãe, me perdoa. Não se levante enquanto os unis vidas do Senhor, viu? Me perdoa. Eu nunca mais vou tirar seu nome do hall de visita. E ele vai se converter agora? Eu creio. Ele vai acertar Jesus através da senhora? Deus fez um milagre na vida dele que ele estava morto. Lectospirose na cadeia. Parou o rio. Parou o fígado. Parou o coração. Eu sou meio burro. Mas Lectospirose não é a doença do rato? A doença do rato. Ai. Ai, olha o que aconteceu. Pus o nome dele. Ai. Ia na igreja. Vinha aqui, apóstolo, orava. Oração da meia-noite. Muitas vezes a bispa orou e falava assim, põe a mão na enfermidade. E eu colocava na perna porque aí o médico obstruiu a veia dele quando foi fazer a hemodiálise. Foi tocado, ok? Ai eu fiz a oração. Não precisou fazer cirurgia na perna. Nem no coração. Tá curado com a glória de Deus. Pastor Tales. Filha lésbica, apóstolo. Cadê? Ali, ó. Corre ali, ó. A paz, apóstolo. A paz do senhor. Minha filha, ela, eu vim aqui sozinha, nunca conheci aqui. E aqui eu conheci um Deus maravilhoso que minha filha morava com uma mulher. Hoje ela é casada com um marido e hoje ela é missionária. Paola e glória. É forte a mãe da glória. Ela morava com a outra mulher. Morava. Ela já morou com três mulheres. E eu falei, se Deus for na minha vida, e é aqui, ó. É aqui. Coração e pedra. É, que eu falei. Se Deus existe no coração, naquele lugar que é a penitude, vai ter que transformar minha filha. Porque eu não aceito. Sou sua serva. E hoje minha filha é uma missionária. Dá pra levantar a mão. Ela pega a palavra do senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A última. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, do lado. Mas, apóstolo, há oito anos eu separado o pai dos meus filhos e ele me odiava. Nem pra conversar sobre os filhos, ele conversava. E através do coração de pedra, pra onde glória do senhor, ele começou a falar comigo, perguntar dos meus filhos. E a gente agora tem uma amizade. Restaurão. Restaurou. Restaurou. Aqui, apóstolo. A filha dela excluiu ela, apóstolo, do casamento, do próprio casamento. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. A filha não deixou ela ir no casamento? Não queria que ela fosse. Não queria que ela fosse. Vai ser dia 22 de abril, apóstolo. Que escuro você. Ela falava assim pra mim, apóstolo, que eu tava morta. Que a mãe já tava enterrada pra ela. E eu colocando o nome dela no coração de pedra, apóstolo. Hoje ela fala comigo. Hoje ela pede pedra pra mim. Aleluia. Hoje ela pede pedra pra mim, apóstolo. Quebrou, quebrou mesmo. Quebrou tudo. Tá transformado. Vem, é boa, boa. Apóstolo, há mais de dez anos, os dois filhos nas drogas. Os dois filhos nas drogas, há mais de dez anos. Ela colocou o nome. Que tipo de droga? Que tipo de droga? Ele usava tudo. Usava cocaína, usava pó. Total flex. Total flex. Jurado de morte. A mãe colocou o nome no coração de pedra. Agora, pra glória de Deus, foram batizados. Estão na presença de Deus. Deus quebrou o coração de pedra. O coração de pedra. Eu fiz o voto de Israel. Meu filho agora tá convertido na igreja. Você sai dessa casa ainda? Ainda, ainda não veio. Não, você, você... Mas você sai daqui ainda? É, ele deu overdose também. Você sai dessa casa aqui ainda, não? Não, não saio mais, não. Quem bota o pé não quer sair. Casamento? Casamento? É. Oh, Apóstolo, eu te amo, viu? Eu também, viu? Apóstolo, eu te amo. Apóstolo, olha o que aconteceu. Minha cunhada, crente e descrente, em outra igreja. Aí, separou do meu irmão. Separou. E eu, pão, coração de pedra. Pão. Oh, voltei o nome. Tão morre e tão todo na frente. Só love. Voltou. Já tinha, já era, já tinha arrumado outra casa. Então, no maior amor, eu digo, eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu não troco muito crente desta casa por muito pastorzinho por aí, viu? O pastor Alexandre Guilherme foi tomado em mistério dentro da minha sala, que quase quebrou a mesa. Quase que começou.